E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, o vídeozinho curtiu Tô até feliz e empolgado E eu fico feliz, eu fico empolgado Quando eu consigo Alcançar Alguns objetivos E eu consegui mais de um Mas normalmente não é nada muito egoísta Nem nada assim, ah, eu consegui Não, mas são coisas que Vocês vão entender, enfim Hoje, ainda terça-feira no Brasil Terça-feira dia 22 no Brasil Às 19 da noite No Brasil Eu fui convidado pra participar De um bate-papo, mandei lá no Telegram Mandei no Insta, não lembro se eu postei no Twitter Acho que eu postei Com o pessoal da INR Um grupo, eles não se colocam Na direita, nem na esquerda E Fui lá pra falar sobre a questão das ONGs Do projeto de lei do Felipe Barros E tantas outras coisas E obviamente eu falei sobre isso E como Eu Eu já tinha prometido pra vocês E sempre tento fazer por várias vezes Eu acho que eu consegui De novo Defender o nosso lado Defender o nosso corpo Tentar quebrar algumas resistências E sair de lá Com Que é com a plateia, né Com boa impressão Falar assim Esse menino aí Esse menino tá bacaninha Né Esses bolsonaristas aí Não são tão malucos assim Acho que a primeira entrevista que eu dei Pra folha da bolha Porque quando você tá na bolha da direita Precisa Ficar explicando na direita Na direita, né Isso não faz sentido Mas eu Eu sempre prometi a vocês Uma vez em fantasia Você não vai no pânico Se me chamarem Eu vou E eu sempre falava Pau Antes de mim Você ia chamar no pânico Eu falava No dia que eu tiver a oportunidade Vou tentar rodar Pelo menos Parte da história Colocar uma pulga Sobre o que Danilo Gentili A turma da NBL Luciano Ayan Dano Moura Prontaram Falei Isso diversas vezes Até que o dia Me chamaram pra ir com a mãe Na minha primeira ida Falei no Gentili Dano Moura NBL Voltei Depois de vídeo Falei Ó gente Um trio comprometível Cumprir O que eu prometi Isso não me faz melhor Nem pior do que ninguém Mas Eu tento É compensar Não sei se é recompensa Acho que é prestar contas No mínimo Do engajamento Que vocês me dão Acho que se vocês me dão Engajamento É porque Não é só porque vocês concordam Com o que eu digo Mas Porque vocês também querem Que as queixas de vocês Vão à frente Então Lá você vê que Talvez Eu esteja colocando Pra fola Uma das queixas de vocês Então Eu sempre tento Sempre que eu vou Em algum lugar diferente Deixar uma boa impressão Principalmente Das minhas gloriosas Tias do zap E os meus tios aí Do churrasco Mostrar que as coisas Não são assim E Eu fiquei olhando o chat Ao longo do papo O chat ele começa Bem refratário Ah Esse cara Está na extrema direita Ele está na extrema direita Isso Mas E do meio Do caminho Ela está Ah mas o que ele acha disso E o que ele acha daquilo outro E com o tempo passado Eu vou explicando O assunto outro Do meio Por fim O chat já está Nossa Esse cara de direita É diferente Nossa Estou surpreso Com esse rapaz Teve um comentário Que ele quer me dizer Eu sou o bolchevique Proambientalista Mas se eu fosse presidente Eu colocava o Kimpã Para ser meu ministro Da defesa Eu tenho muita risada Eu quero um bolchevique Olha só Estamos fisgando o coração De quem está do lado de lá E não é fisgar Para tentar converter o cara Nem nada E eu No início da live Fiquei falando bastante Sobre a questão de ONGs Falei sobre outros assuntos também E no final dela No meu encerramento Eu coloquei como reflexão O seguinte Eu queria deixar aqui de mensagem O seguinte Vocês que estão na esquerda Vocês conseguem Olhar para vocês Enquanto grupo E vocês notam Que a esquerda Não é o único grupo Não é uma coisa só A esquerda Ela tem divisões A esquerda Possui nuances Então Poxa Se até a esquerda É uma coisa Assim Se a esquerda É uma coisa Com vários lados Por que a direita Não pode ser? Por que tem que colocar Todo mundo Numa caixinha Como se soubesse de tudo E todo mundo É malvado E ninguém presta E que isso E aquilo outro Poxa Olha o que a gente Está comentando aqui O ponto central Desse bate-papo Que foi a questão Da lei das ONGs Isso aqui não é O que deveria Unir todo o Brasil É o que eu conto Onde deveria Unir todo o Brasil Em toda essa causa E aí eu Eu falo sobre isso E eu digo Poxa Não trato o bolsonarismo Como se fosse Ah isso que louco E etc Como se tudo fosse Resumido A um único ponto As coisas são um pouco Mais complexas As coisas são mais complexas Aí eu falei lá Na reflexão final Gente Olha só A própria imprensa Pontuava Que você tinha A ala ideológica Ligada ao lado de Carvalho Você tinha A ala militar Você tinha A ala do centrão Você tinha a ala liberal Você tinha a ala Lava jatista Foi uma composição De forças Que está ali Como é que vocês Querem pegar E resolver o bolsonarismo Às vezes assim Em um espantalho Que todo mundo Vocês colocam lá dentro Naquele ponto Eles já tinham percebido Que A visão que eles tinham De mim Estava totalmente equivocada Então não precisava Falar Veja eu por exemplo Não precisava Eles já tinham percebido isso E aí eu falei Então assim Existe uma desumanização Aí eu coloquei Na minha percepção também Para ele Falei gente Eu acho que Na minha percepção A turma da direita É uma turma que ela chega Na política No pós-2013 Sabe E não é uma turma que tem Um estofo Um arcabouço Intelectual Isso aquilo ou outro E eu falo assim Não, não Não é chamando o pessoal De burro nem nada Mas eu digo assim O pessoal chega E desperta uma política Por um Sabe Uma aversão ao PT É um sentimento Anti-PT Que uniu essa direita Ao lado Da agenda de valores Que hoje Vocês chamam De agenda woke Mas até em 2013 A turma da direita Já estava incomodada Então Não olhem para a direita Como se fosse Ah, eles defendem isso Mas vocês não sabem Assim Muitas pessoas que estão aí Elas sabem Que elas não querem Mas não tem uma agenda Muito definida E eu acho que A turma celular Com Talvez Alguns Não todos, óbvio Se perguntando Poxa Eu falo Poxa Olhem Olhem os bolsonaristas A turma da direita Como seres humanos Sabe E vamos indo Enfim Acho que Acho que Deu bom Acho que deu bom Acho que deu bom Acho que deu bom Eu acredito no exemplo E eu tento segui-lo, né? Então Quando a pessoa fala Uma coisa Eu falo Eu estou cobrando Normalmente eu defendo Já falei isso No meu canal Falo aqui também E vamos que vamos, né? Vamos colocar o Brasil Em destaque Vamos colocar o Brasil Em evidência O Brasil em primeiro lugar Não precisa nem Defender Bolsonaro Ferozmente Nem nada Mas você coloca Algumas coisas Não adianta você Querer ir pra converter Ninguém Eu nem isso Eu quero Eu quero só assim, cara Só aceite a existência Só aceite Que pode existir no Brasil Uma direita Só não queira criminalizar Não olhe pro outro Como se ele não fosse Um ser humano Se isso já aconteceu Acho que eu já Já ajudei Acho que eu já dei uma ajuda Se eu conseguir isso Eu acho que eu já ajudei Em alguma coisa Então Tá lá live Falei um monte de coisa Fiz um retrospecto Brasil Falando das famílias Bora assada Minho fraga Falei da bucha Caçaço Nossa, tá meio quente aqui esse sol Mas enfim Chega onde tinha que chegar Só queria passar pra Falar pra vocês O link eu mandei no Telegram Com certeza Também postei no Instagram Quase com certeza Acho que postei no Twitter Tô em dúvida agora Eu acho que eu não postei no Twitter Cansado ainda Nossa Ontem foi até melhor Ontem Michel segurou as pontas Falei Preciso dormir mais cedo Senão amanhã de manhã Eu vou estar morto Quando eu acordar Acordei e bati dois Dois shots de café Verde em um Pra ter certeza Que eu ia estar desperto Acordei mais cedo também Pra dar tempo Do corpo Despertar E é isso gente Tá lá Tentei Tentei Defender Nosso Pequeno legado Na direita Dei uma olhada lá depois Acho que eu vou recortar Esse final do que eu falei lá Só pra mostrar em vídeo Só pra não ficar Ah, você está falando aí E eu não gosto de falar Sem poder mostrar, né Pra ninguém duvidar Mostrar amanhã É Mostrar amanhã, né Fazer Porque eu Não dá pra eu cobrar Que as pessoas Ajudem a direita Se eu não tento ajudar A direita também, né E eu estou tentando ajudar Eu acho que a direita É o caminho Pra onde a coisa vai Deu essa porradinha no Lula De leve Quem não quer nada, né Estava esperto Enfim Eu estou me repetindo Significa que é hora De partir Deixo pra vocês Um grande beijo Abraço Tamo juntos Valeu, meus amigos Fui